Em Itaguaçu, o Nacional saiu perdendo do Flamengo de Joatuba. Bimbo abriu o placar aos 16. Aí o Nacional contou com a força de Robocop para empatar 1x1. No segundo tempo, Pia virou o jogo para os donos da casa. Vitória do Nacional por 2x1. O Pinheiro só empatou com Nova Venecia na estreia. Gol só no segundo tempo. Nelson Júnior recebeu e fez o primeiro do Pinheiro. É, mas o Santos de Vila Pavão engrossou o cauteado e igualou o jogo. Quem venceu bem foi o Nova Venecia. Fora de casa, o time goleou o Jaguaré por 4x2. Perguntado que deixa o time na liderança do grupo. No último jogo da rodada, o Santa Terezinha empatou com o Zepp em 2x2. Fique ligado aqui no TE para mais Copa Norte em breve.